Não... É o último para dar a mão, Lupita. Amém. Com o que vai? Dizemos Vertismo. Dizemosção. São 19 de junho. E tem um novo podido, mas um novo barato. É o outro jogo, e o outro jogo é o outro jogo. É o outro jogo. É o outro jogo, eu quero jogar no marinho. É, eu quero que eu não podia. É o outro jogo, eu quero que eu não podia. Olha, 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 olha. isso é um boic. essa é uma bolinha. isso é um boic. não sou o que eu estou aqui. eu estou aqui. eu estou aqui. eu estou aqui. o boic. o boic, o bolinho, o bolinho se vrecia. Não, nada. Acho que não me, não lembro. Nunca graça o cenário, não tem nada. Prova-se essaowita na vitamine. Certamente, testemunha mais tempo. Testemunha-me isso. Estou aqui o cenário. Na branco. Nessem. é o YouTube, é isso? É isso aí, é isso aí. É isso aí. Isso aí. Ok. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.